A gente vai pro Paraguai, mas não em Cidade de Leste. A gente até vai cruzar a Ponte da Amizade, mas de lá a gente vai partir pra Guaíra. Mas antes, eu preciso passar aqui na Ponte da Amizade, na Receita Federal, sabe pra quê? Pra gente poder dar a saída do país, carimbar o passaporte. Vou contar pra vocês o que vai precisar lá na aduana do Paraguai pra que você possa tirar o permisso, que é justamente a permissão pra entrar no país. Lembrando que pra você fazer compras aqui em Cidade de Leste, você não precisa disso. É simplesmente ir e voltar. E aí você pode escolher o trajeto que você achar melhor. Moto táxi, carro, ônibus, carro alugado, van, ou simplesmente andando, como a maior parte das pessoas fazem. Eu sou o Luciano Santana, você tá no canal Master E, não atravessa a faixa de pedestre aqui sem olhar não, hein, tá, pessoal? Porque aqui a galera é meio radical na direção. Então vamos lá, a primeira dúvida que eu vou tirar pra você é aqui justamente na Ponte da Amizade, essa região da aduana. Essa parte que a gente tá é justamente a saída do Brasil em direção à Ponte da Amizade pra chegar em Cidade de Leste, no Paraguai. Que a gente tem aqui o posto da Receita e aqui em cima é o posto maior, onde tá praticamente tudo pra fazer o controle. Onde a gente vai é aqui. Tá aí, pessoal, carimbo feito de saída. Passaporte do Brasil, controle de saída é feito então aqui justamente na direção do Paraguai. Quando você retornar, a entrada tem que ser feita lá em cima, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vai bater um pouco de perna, andar até a aduana do Paraguai. Dez minutinhos de caminhada. Estamos aqui já ao lado do Paraguai, tá? Então aqui atrás o dólar tá mostrando já a propaganda aqui do Shopping China, que é onde eu vou lá em Guaíra, tá? Tá 5h40, então a gente vai até poder fazer essa comparação. Se tem cotação diferente de dólar em Cidade de Leste e em outras fronteiras. Será que tem? Já digo pra você que acho que sim, hein? Então, aqui é onde ocorre o controle da fronteira, né? Então, fiscalização de carros. Vou dar uma dica pra você que venha de carro. Não esqueça de fazer o seguro carta verde, tá? Aqui na chegada tem um bebedouro, tem banheiro, tá? Um lugarzinho ali dá pra sentar, então se tiver com dor de barriga, tem esse controle aqui. Ah, é. A pessoa não tem o que falar, né? Fala besteira, né? Então vamos lá. O controle é do maneiro ali, ó. Tá aqui, pessoal. Trâmites de entrada no país, ok? Então vamos lá fazer o controle. Que sorte. Olha a galera que chegou. Deixa eu mostrar aqui pra você a quantidade de gente. Eu ia ficar na fila um tempão. Gente, vamos lá. Carimbinho feito, migração, tá vendo? É importante que você precisa da comprovação da vacina do Covid. Baixa aí no Gov.br. Eu vi até alguns turistas aqui. Eles aceitando um canhotozinho de comprovante. Mas, pra que você não tenha problema, peça, traga esse documento. Certificado da vacinação, da vacina amarela. Também precisa, ok? Você também consegue aí no site do Governo Federal. Coloca aí. Você preenche os dados de onde você vacinou a vacina amarela aí no seu município aí no Brasil. E uma semana depois você vai receber isso pelo e-mail. Faz seu cadastro lá no gov.br pra resolver isso. E outra coisa importante. Qual o endereço e onde você tá. Ele vai pedir. Vai precisar. Como eu ia no Shopping China importado. Eu falava, Shopping China importado. Ele é o endereço, endereço, endereço. Eu tive que habilitar a internet pra funcionar. Lembrando, pessoal. Que aqui na duana do Paraguai. Diferente da duana do Brasil. Que tem Wi-Fi. Aqui não tem Wi-Fi. Então, se você não tiver um plano Américas. Um plano da TIM também. Ou da Vivo. Que o chip vai funcionar fora. Você vai ficar ali. Eu vi algumas coisinhas ali que eu prefiro não relatar nesse vídeo. Como pessoas que estavam sem a questão da Covid. Foi um negócio lá pra dentro e voltou. E a pessoa foi liberada. Então, enfim. Acho que eles entenderam o que eu quero dizer. Precisa do passaporte? Informação final. Eu trouxe porque eu queria o carimbo. Mas só com a identidade está resolvido o problema. Então é importante que... Deixa eu passar aqui na frente. Se você tiver com a identidade, você vai ganhar um canhotozinho. De controle. Não perca aí. Em Cidade da Leste, nós pegamos o carro da empresa que me contratou pra ir em direção a Salto de Guaíra. São aproximadamente 230 quilômetros. Mais ou menos aí 3 horas e 10, 3 horas e 20 de viagem. Em estrada de pista simples, com acostamento, cruzando todo o interior. São muitas as fazendas. Eu pude observar o agronegócio fervendo muito forte na região. No caminho, são muitas as barreiras policiais. Então, não encare essa viagem em carro com placa brasileira. Prefira alugar um carro paraguaio. Você será parado, com certeza, com placa do Brasil em todas elas. E, infelizmente, vão te pedir propina. A gente fez uma parada em Catuaté, onde 70% dos moradores, olha que curioso, são brasileiros. Cara, e tinha um bar lá muito top. Gente, no caminho de Guairá, a gente encontrou um achado. Mas que restaurante top. Eu tô me sentindo, Luiz? Onde que eu tô me sentindo? Qual é a pegada aqui? Isso te remete a quê? É meio country. Meia parada americana, né, cara? É muito legal. A gente tá aqui, na verdade, em... Como é o nome da cidade? Catuaté. Catuaté. Que a cidade é quase... Quantos por cento de brasileiros aqui? A maioria, 95, mais ou menos. E 95%, né, gente? Brasileiro, dentro, bem dentro do Paraguai, mas tem muito brasileiro, muito brasileiro. Olha só, pessoal, essa parada aqui, será que a parada é boa? Essa picanha com esse molho de queijo, parece que tem um molho madeiro, tem aqui tipo um vignagrete, um pãozinho de alho e isso... Essa dica aqui é boa, né? Vamos comer, depois eu volto pra falar pra vocês se a parada é boa ou se não é boa, né? Chegamos em Salto e eu quero aproveitar e dar uma dica de hospedagem pra você. Lembrando que a gente dormiu aqui no Paraguai. Então a gente tá nesse hotel que tem cara de pousada. Achei o local, assim, bem agradável, bem bacana. Os quartos são amplos, conta com uma piscina. O café da manhã é servido a partir das 7 horas da manhã e a diária, em média, é de R$200,00 pra solteiro e R$250,00 pra casal. Então tá essa dica aí, ó, pra quem vai fazer compras aqui. A gente tá bem pertinho do Shopping China. Estamos em Salto, gente, totalmente diferente do que é em Cidades Deleste. Você repara que as ruas são planas. Aqui a gente consegue observar algumas lojas que, inclusive, tem em Cidades Deleste, você tem a Milã. E eu tô aqui, ó, na maior, maior loja de eletrônicos do Paraguai. A gente vai ter um vídeo especial só sobre isso. Vou dar uma passadinha, contar um pouquinho pra vocês aqui e bora comigo. É, pessoal, esse Shopping China aqui é grande, hein, cara? E uma coisa que eu percebi aqui, se você vier aqui em Salto, né, Luiz? É. Que os preços são diferentes, né, do... É verdade. De Cidades Deleste, né? Pra mais ou pra menos? Ou pra menos, então. É variável, é. Então o preço que você consulta no Compass Paraguai não serve de referência pra cá. Inclusive até estoque, ou seja, você pode ter produtos aqui que não vai ter lá. Por exemplo, a gente tava vendo aquela parte de... Como é que se diz? Roteadores, não sei o quê. Aqui tem muito mais do que Cidades Deleste. Engraçado, né? Aqui tem um setor também incrível de botas, até porque aqui é uma parte mais agro, né? Que não tem lá, né? Que não tem tanto, lá até tem, mas aqui são quase cinco corredores. Então olha só esse Shopping China como é que é legal, ele tem o Burger King aqui. Algumas lojas que eu posso mostrar pra vocês. A Milã, que também tem Cidades Deleste, você tem aqui. Final de semana tem show aqui também. Ah, rola? Rola, rola, com música, com banda, com tudo. Que maneiro, cara. E é bem mais tranquilo, você vê, né? Aqui é... O centro tá todo aqui, né? Essa principal aqui, né? Ou seja, a mil metros tá a LG, é onde a gente vai agora, né? É, onde a gente vai agora. Então, vamos lá pra LG importado, mostrar um pouquinho pra você. Então, pessoal, repara que até pra estacionar aqui é um pouco complicado se tiver cheio, né? Você vai ter que vender carro pra cá. E aí é diferente de Cidades Deleste, que lá você tem os grandes shops, as grandes lojas. Aqui você vai ter, ó, muita loja pequena. As principais lojas aqui são Casa Maringá, Shopping China, você tem a LG importado. Falou o Torquinho também, né? Torquinho, Torquinho também, né? Bastante loja, bastante loja. Tem. É uma do lado da outra aqui, você nem precisa andar muito, né? A Towers. A Towers também, inclusive é o hotel que nós ficamos, né? Tem ali na esquina, ali, ó, quase em frente a LG, tá vendo? A gente tá chegando aqui na LG. Ovo do céu, tá um sol pra cada um aqui. Olha só, galera, a gente tá aqui no Shopping Salto de Guairá, onde você tem algumas lojas. Esse Planet Outlet, pra quem não sabe, é do grupo do Shopping China, tá? Então, aqui é uma paradinha que talvez a gente consiga mostrar pra você, não sei se vai ser nesse vídeo. E aqui tem uma casa também, que o pessoal vem muito, que é a Casa Maringá. O pessoal compra muito também aqui. Então, vamos dar uma conferidinha aqui, dar só um panorama aqui. A gente almoçou. Foi onde que a gente almoçou, Luiz? Queen Anne. Queen Anne, né? Na churrascaria que tem no Queen Anne, no segundo piso. Queen Anne é o Shopping, tá? Então, tem um pátio de alimentação. Aqui eles falam pátio, não é... Enfim, né? Pátio de comida. Pátio de comidas, né? Em alguns lugares é plaza de alimentação, mas enfim. E lá a gente comeu, foi bem. Não sei nem quanto que foi, porque o pessoal tá tão gente boa aqui, pagou meu almoço. Não sei nem quanto que foi o churrasco lá. Mais top. Vamos aí conhecer mais um pouquinho de salto. Uma dica importante, que são quase 3 quilômetros aqui de reta, cara. Então... Vem preparado pra andar, né? Vem preparado pra andar. E se tiver cheio o estacionamento, não é tão fácil assim arrumar as vagas não, tá? É um pouquinho mais... Mais complexo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse... Nesse shopping. Aí, pessoal. Essa daqui é uma outra... Uma outra loja de importados aqui, que o pessoal vê muito, tá vendo? Casa Maringá. E aqui dentro também tem outras lojas menores, né? De menor porte, né? Então, ó. De cara aqui a gente já vê patinete. Já vê uma série de produtos. Vamos dar uma conferida e já falo... E já falo com vocês. Gente, essa loja aqui, ó. É um luxo danado. Você tem que visitar ela, cara. Pra quem quer comprar coisa de alto padrão, essa loja aqui é top demais. Aí, tem um barzinho aqui. É... É aqui, gente. Você tem uma loja aqui bem legal, bem temática aqui, ó. Estão descobrindo juntos aí, né? Algumas coisinhas aí. Olha só. Tem uma loja grande aqui, ó. Fashion Store. Vamos ver, ó. King. Ó, que de roupa. Uma loja bonita, né? Com casacos e tudo. Com produtos aqui, ó. Parece ser da Pony. Bacana. E ali, ó. É o Planet Outlet. Pessoal, aqui na Casa Maringá, você vai encontrar desde... De fones de ouvido, iPhones. Ou seja, toda essa parte de eletrônico, né? Tá vendo? Olha quanta coisa aqui. A parte game. Coteadores. Então, é mais uma opção pra você que vem pra salto. Tem um produto aqui que eu sempre gosto de mostrar, que é muito bacana, que é justamente esses produtos aqui das M Smart. Por quê? Porque eu tenho lá em casa, eu tenho uma playlist no meu canal, onde a gente tem vídeos separadamente de cada produto desse. Aqui, pra você ter uma ideia, esse conjunto aqui, com mais alguns outros que não estão aqui nesse momento, eles fazem parte de um kit básico de automação, um kit inicial pra você que quer fazer na sua casa. Então, vai vir esse hubzinho aqui, ZigBee, que é muito importante. E vale destacar que se você for apaixonado pela maçã, pela Apple, e você quer que esses dispositivos venham se comunicar com a inteligência da Apple, você precisa de algo certificado. Então, esse produto da ZM Smart, ele é certificado. Então, você pode usar o HomeKit pra poder justamente funcionar com o sistema da Apple. Ele vai se comunicar com a Alexa, ele vai se comunicar com o Google Assistente. E é bem bacana, gente. Eu adorei esses sensores de temperatura. Eu tenho ele na minha casa, porque lá faz frio, né? Então, a gente fica sempre querendo falar pra todo mundo que tá 3 graus, 2 graus, né? Então, bem top. Isso daqui é um dispositivo fundamental pra você colocar na sua janela, porta, pra aumentar a segurança. Você cria uma cena. Cara, muito bacana esse sensor de presença. E essa tomada é linda. Luiz, padrão Brasil. Padrão Brasil. Vamos abrir aqui pra mostrar. Que quase ninguém tem padrão Brasil, né? Cara, essa tomada, ela é linda demais. E o mais bacana, ela tem duas portas aqui, USB. Uma C e uma normal. E as duas tomadas. Então, é bem top. E ainda você tem comandos aqui de ligar e desligar. A instalação é bem fácil. Muito, muito simples. É muito mais fácil até que a tomada normal da sua casa. Então, é bem bacana essa tomada. E você pode criar várias rotinas pra ligar só a tomada de cima, só a tomada de baixo, só a USB. As possibilidades são infinitas. Então, esse produto você consegue encontrar aqui na Casa Maringá. Eu vou deixar todos os contatos aqui, redes sociais, na descrição do vídeo. Pra você que quiser saber os preços tudo direitinho. Beleza? Pra você chegar em Salto, você não precisa ir por dentro do Paraguai como nós fomos. Você pode ir pro Mundo Novo. Ou seja, por dentro do Paraná. Você vai atravessar ali a divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Vai chegar em Mundo Novo e vai atravessar. O que faz a maior parte dos brasileiros. Justamente pra evitar essa questão das barreiras. Bom, espero que você tenha gostado desse vlog. Tem uma playlist aqui no canal só sobre Saldo e Guairá. É bem provável que a gente vá agora todos os meses pra lá. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau.